Subi ontem à Montanha Blanca Lembro-me de haver pensado enquanto subia Se caio e aqui me mato, acabou-se Não farei mais livros A democracia está aí Como se fosse uma espécie de santa d'altar É uma democracia sequestrada Que tenhamos mais tempo Nós outros vivimos desassossegados Há que tempo sem tempo a mais São voltas às voltas Porque sempre o mais É um verso atrás São curvas as retas No final não vazio É a dizer, Pilar e José É que sim, queremos Eu tenho ideias para o mundo Eu tenho ideias para a vida Eu não sei o que é 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 a vida Não, 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 não Não, não Não Não, não Não, não Não, não É o que 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 é Amém.